Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um Mãe de Pet. E se você, assim como eu, sempre teve dúvidas se vale ou não comprar um sapatinho de pet, vem que eu te conto tudo. E antes de eu mostrar pra vocês aqui a fofura que foi a Marie usando esse sapatinho, deixa eu mostrar primeiro de pertinho pra vocês verem a qualidade, tá? Ele vem nesse formato aqui, com essa cordinha pra poder prender na perninha do seu cachorro. Essa parte de dentro, ela é mais quente, ela é um material mais quentinho, tá vendo? E aqui na parte de baixo, ele vem assim, olha, como se fosse um antiderrapante. Deixa eu mostrar de novo a costura aqui da parte de trás, que eu não mostrei pra vocês, ó. A costura é bem feita, o material bem feito, não tenho nada do que reclamar com relação ao produto em si. Vamos ao uso. Deixa eu mostrar pra vocês as imagens da Marie, que ficou uma gracinha utilizando. E depois eu volto pra concluir o vídeo com vocês e dizer a minha opinião, tá? Já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e aí e aí aqui ó um dois três e vem marinho Para Chega Aqui ó Pega dentro Joga Não Não morde Acho que alguém vai destruir em dois cilindros Voltei E aí o que vocês acharam Eu achei que ela ficou muito linda Com esse sapatinho aqui A cor também ajuda Eu vou deixar nos comentários O link de onde eu comprei E é importante vocês prestarem muita atenção Na tabela, tá? Para vocês não comprarem errado Esse da barril é o número 2 O que você vai fazer? Você vai medir essa região aqui E essa região aqui da patinha do seu cachorro Tá? E aí você vai se basear na tabela A numeração lá tem Quantos centímetros tem em cada lado E aí vocês conseguem comprar O produto com mais assertividade, tá bom? Vamos às minhas conclusões Me arrependi de ter comprado os sapatinhos Não, não me arrependi O produto tem muita qualidade E o custo-benefício é bem alto, tá? Porque foi bem baratinho O que que acontece? Eu achei que a Mari não se adaptou Eu achei que foi algo que Não vale a pena criar esse incômodo nela Como eu vou usar? Não vou usar, vou, vou usar, né? Vou usar o sapatinho Mas como é que eu vou utilizar? Sabe aqueles dias que acabou de chover E o chão, o asfalto ainda está um pouco úmido Está bem assim, levemente úmido Não está? Mas não tem poça de água nem nada Mas está levemente umedecido? Então, é nesse momento que eu vou tentar utilizar Não sei se vai dar certo Mas a ideia é utilizar Para que ela não molhe as patinhas Com aquela água suja, tá? E aí eu não prive também a Mari de um passeio Então eu vou conseguir passear com ela nesses dias Sendo que eu não vou sujar a patinha dela Infelizmente, eu não consegui Não acho viável, tá? Isso é uma opinião Mas se você acha que o seu cachorrinho vai se adaptar Tente, eu acho que super vale a pena comprar Investir Porque é um produto realmente de qualidade, tá, gente? Pelo preço, compensou Mas eu acho que para a Mari Eu não vou conseguir utilizar no dia a dia Porque a minha intenção de comprar o sapatinho Foi parar de utilizar esses produtos aqui Que é o lenço umedecido Porque como é que eu faço o passeio? Passeio com ela normal Chego em casa e passo o lencinho umedecido Na patinha dela E isso me incomoda um pouco Tanto do resíduo que eu gero, né? Que é muito grande E da questão da patinha dela ficar úmida Não fica molhada Porque o lenço umedecido não deixa molhado Mas fica úmida E é muito importante o seguinte Se você quiser comprar lenço umedecido Para usar no seu cachorrinho Sem álcool E esses de bebê, tá? Principalmente tem que vir escrito sem álcool Não compre nada que tenha álcool Mas então foi isso Concluindo o vídeo Eu gostei Mas não vou utilizar Tanto quanto eu gostaria Recomendo sim Foi super aprovado Testado e aprovado, tá? E vocês aí avaliem se vale a pena Vou deixar o link lá nos comentários Fiquem com Deus Um beijo Se inscreva no canal Não se esquece E até o próximo Mãe de Fete E até o próximo Mãe de Fete É intéressant Mãe de Fete